Peraí, mas o que é isso? Simplesmente mataram o bebê-aranha, o filho do Spider-Man. Quem seria capaz de fazer uma crueldade dessa com uma criança? Ele era muito fã do Sonic. Ai meu Deus, que horror! Peraí, quem é você? Barbie? Mas galera, o que será que a Barbie tá fazendo aqui? Foi você que matou ele, Barbie! Claro que não, cara! Eu vi quem matou ele! Então desembucha logo, fala quem foi! Foi o Sonic. Mano, o que é isso? Alguém simplesmente veio aqui com uma super velocidade e matou a Barbie! Ah, quem será que foi, hein? Sonic na área, galera! Só que eu sou o ponto X, malvado! Ei, levanta a mão aí! Não, mas eu não fiz nada não, seu policial! Ah não, vagabundo! Então quem são essas pessoas mortas do seu lado? Anda logo, levanta a mão e me obedece antes que eu meto mal em você! Droga! A gente tá muito encrencado, mas eu vou descobrir quem fez isso e eu vou me vingar! Enquanto isso, já vai deixando seu joinha no vídeo, porque hoje nós vamos caçar o Sonic.exe malvado aqui na floresta no GTA! Entra aí, moleque! Eu vou te levar pra delegacia, seu criminoso de meia tigela, matando o bebê-aranha e a Barbie! Ai, que coisa horrível, hein? Finalmente! Chegamos! Então, cara, essa aqui vai ser a sua casa nos próximos 15 anos, tá ligado? Então é melhor você me seguir aqui na... Que isso? Puxou uma arma! Guarda essa arma agora e vai pra delegacia! Ai, ai, tá bom, seu policial! Já tô aqui na cela! Agora a gente vai ter que arrumar uma forma de fugir daqui! Eu acho que isso não vai ser muito difícil! Ah! Viu, seu otário? Ai, meu Deus do céu! Ai, me dei, me dei! Eu preciso da chave pra trancar ele lá dentro! Ajuda, ajuda! É melhor não mexer comigo não, que eu tô maluco! Galera, ele não trancou a jaula, então é só a gente fugir e a gente vai descobrir aqui agora quem foi o frio da mãe. E eu acho que foi o Sonic.exe. Vamos pegar a viatura policial e fazer a nossa própria investigação. E pra isso, eu tenho um super rastreador de velocidade. Então a gente vai ver os locais em que alguma coisa está muito rápida aqui no mapa do GTA. E pelos meus cálculos, a primeira localização é bem aqui nesse salto de paraquedas. Então é bom a gente investigar. Beleza, eu tô chegando aqui e até agora eu não encontrei nada muito suspeito, galera. A não ser alguns gritos aqui. Peraí, 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 peraí! Ih, tem alguma coisa ali naquela montanha e é melhor a gente dar uma olhada. Moleque, é ele mesmo. É o Sonic.exe e ele tá batendo no Five Nights at Freddy's. O que será que tá acontecendo? Toma essa, Freddy! Toma! Toma! Toma, você tá me devendo aquele dinheiro que eu te emprestei pra sua pizzaria, seu investidor carrasco! Ai, foi por sua culpa que eu caí no urubu do Pix. Ai, desculpa, Sonic. Eu achei que era um bom investimento. Eu vou recuperar o dinheiro. Eu vou apostar na Blaze e recuperar o dinheiro. Você vai ter o que merece! Caraca, moleque, o bagulho tá ficando sinistro ali, galera! Mano, tem simplesmente o Sonic e o Freddy. Será que eu consegui acertar um tiro nele? Pei! Nossa! Como é que ele... Não, mais um, mais um. Pei! Foi! Nossa senhora! Eu salvei o Freddy. E o Sonic... Não! Mano, foi muito fácil. Freddy, olha só. Você tá achando que eu te ajudei, mas na verdade não é isso, não. Eu só quero extrair informações. Eu já derrotei o Sonic. Mas eu quero saber o porquê que ele matou o bebê Homem-Aranha. Ai, eu sei lá, cara. Nós somos super vilões do mal. A gente mata porque quer. Não menta pra mim, Freddy. Eu sei que vocês normalmente têm um motivo pra matar alguém. Vocês não vão matar assim aleatoriamente? Tá bom, tá bom. Não me machuque. Não me machuque. Mas olha, não se engane. O Sonic X não morreu. Como assim não morreu? Eu acabei de dar um tiro nele. Aquele era somente um restício do tempo. O de verdade tá nas suas costas. Você tá achando que eu sou... Ah! Deus do céu, que susto, velho. Que susto. Sonic? Você é o próximo, Brick. Eu vou acabar com a sua raça. Ha, 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 ha. Cai dentro, então? Eita. Ele sumiu. Quer saber? Toma essa, Freddy. Nossa, olha. O Freddy vai cair mesmo. Galera, a gente vai ter que ir pro segundo esconderijo do Sonic.exe. Ele tá criando vários restícios do tempo. Eu tenho certeza. E ele quer dominar o mundo fazendo vários Sonics. Tipo um exército, tá ligado? Então a gente vai ter que catar eles. Peraí, peraí. Essa doeu, mas eu vou precisar desse helicóptero. Minha tia, por favor, me dá licença. Aqui. Não, 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 não. Sai. Não! Ai, eu perdi o helicóptero, velho. Pera, 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 pera. Sai do helicóptero, maluco. Sai do helicóptero, maluco. Eu vou explodir. Vou explodir o helicóptero. Melhor... Toma, toma. Toma. Eita! Vai explodir, velho. Vai explodir o helicóptero. Toma aqui. Ih, rapaz, deu ruim. Deu ruim. Bum, 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 bum. Nossa, tá caindo. Tá caindo o helicóptero, velho. Tá caindo mesmo, tá caindo mesmo. Ó, ó, ó. Mano. Que que é isso? Explodiu! Uou! Droga, eu não peguei o helicóptero e explodi ele. Agora sim vai ser tenso da gente encontrar o próximo esconderijo do Sonic. Mas eu vou dar um jeito. Até porque eu tenho o dispositivo. E esse desescâner aqui, ó. E ele tá captando uma radiofrequência. Exatamente nessa localização. Onde tem uma fábrica abandonada. Deve ser lá onde o Sonic tá fazendo o seu exército. Então bora! Gente, olha só. Eu cheguei aqui na fábrica abandonada. E eu tô com uma super bazuca. Mas eu acho que eu vou ativar os poderes do Hulk. Por que vai ter o Sonic e os seus super poderes de velocidade pra me derrotar? Ele matou o Bebê-Aranha. O Bebê-Aranha, querendo ou não, tem super poderes. E eu não tenho nada. E deve ser por aqui, mano. Deixa eu ativar os poderes de Hulk. Meu Deus! Eles estão ali! Olha! Parece que é um Sonic Chef e os outros seus capangas. Exatamente isso, Sonics! Cada pessoa, cada Sonic vai ficar em um bairro da cidade de Los Santos. Assim, com nossos super poderes de velocidade, vamos dominar o mundo! Só por cima do meu cadáver, seu lambesguento! Toma! Agora sujou! Moleque, 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 moleque! Olha isso! Eles estão todos atrás de mim. Pera! Eu vou tancar, vou tancar! Toma! Toma, sua desgraça! Sai daqui, maluco! Sai, 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 sai! Nossa! A bazuca, a bazuca! Pera aí, eu vou tentar dar a volta aqui, mano! Sai! Bum! Toma! Nossa, velho! Caraca, ferrou! Toma! Eita! Pega, mano! Ali, tem mais ali! Ah, eu tô pegando fogo também, bicho! Toma! Ai! Sai da minha frente! Sai da minha frente! Toma! Nossa, mãe! Meu Deus! Toma aqui! Eita! Pega, maluco! Que doideira é essa? Que doideira é essa? Pera lá, pera lá, pera lá! Bum! Bum! Eita, maluco! Mano, eu acho que a gente conseguiu, velho! Vingamos a morte do Bebê-Aranha e da Barbie! Infelizmente, não vai adiantar nada, porque eles não vão voltar pra vida, né? Mas, pelo menos, o meu eu fiz! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Se você gostou, deixe seu joinha! E se tu gostou desse vídeo aqui, eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo que tá aparecendo na tela aí agora! Aonde a gente faz uma investigação e descobre quem matou o Skibe de Toilete!